De alguma maneira, essa outra forma de memória artificial, assim como a fotografia também era uma memória artificial. Então, essas imagens, de alguma maneira, sempre povoaram a mente dele, como se fosse uma memória que ele tivesse vivido, mas ele nunca viveu. E aí, esse chip, que consistia, na verdade, só de um código de barras que ele cadastrou na internet como sendo um animal perdido, que poderia ser monitorado via GPS, sendo ele o proprietário dele mesmo, seria, de alguma maneira, estaria relacionada a essa ideia de que a gente vive com memórias artificiais, sejam elas fotografias, computadores ou quaisquer outras. Espera aí, deixa eu passar para a outra. Aí, aqui, enfim, aqui são as fotinhas, porque eu não tinha certeza se eu ia conseguir a internet. O Romano Palca é um polonês que tem uma obra também processo, aliás, eu achei interessante a ideia do paradigma do processo, porque praticamente todas essas obras são obras processo, que se constituem em telas e fotografias e a gravação de uma sequência numérica que vai de um até o infinito, quer dizer, é de um até ele morrer. Seria o infinito se ele vivesse eternamente. Então, ele começou, em 1965, fazendo o número um numa tela e tirando uma foto dele mesmo, num fundo branco, e falando o número um em polonês, gravando. São maneiras de tentar o quê? Segurar esse tempo, esse dia sendo um dia único. No dia seguinte, ele pegou essa mesma tela e botou dois. E falou dois e se fotografou na mesma posição, com o mesmo corte de cabelo, com a mesma luz. E gera telas desse tipo. Ele já fez centenas delas, que ele chama de detalhe, porque nenhuma delas é uma obra completa, é um detalhe da obra. E centenas, centenas não, milhares de fotografias. Porque a cada dia ele faz uma foto dele. Então, a diferença entre uma foto e outra é imperceptível. Mas um dia se passou. Agora, entre a primeira foto que ele tirou e a atual, é muito diferente. Então, é essa tentativa de segurar o tempo, de ter essa percepção desse tempo que está passando, que num instante a gente não consegue ter. Eu achei muito interessante comparar essa obra com esse site aqui, que na verdade, não sei se eu vou ter que me logar. É um grupo, não, não dá para entrar no click pelo site daqui. Mas, enfim, quem tiver interesse depois entra. É um grupo chamado 365, 365 Days, do Flick, em que as pessoas se propõem a tirar uma foto por dia durante 365 dias. Delas mesmas, são autorretratos. E tem 18.273 membros cadastrados. Então, quase 20 mil pessoas no mundo se propõem a se fotografar diariamente e expor ao mundo suas fotografias, sua imagem, diariamente. O que é que leva alguém a fazer isso? Aí, quando você entra lá no site, o mais engraçado é que o que mais tem são pessoas que tentaram e não conseguiram. Assim, várias fizeram 65, 70, 80 fotos e aí cansaram no meio. Porque, realmente, é um projeto de fôlego. Não é qualquer um que é opalca para fazer isso. Tem que ter muito engajamento, muita força mesmo para fazer isso. E as pessoas, muitas fazem mais de uma vez. É impressionante. E eu acho que essa é a última obra. Chama-se O Tempo Não Recuperado. É uma instalação interativa do Lucas Bambosi, um artista brasileiro que também trabalha na área de videoarte, tecnologia, etc. E eu achei muito interessante essa obra quando eu assisti... Será que eu vou conseguir aqui? Entrar? Quando eu assisti ela na exposição, inicialmente. Aqui, o que eu tenho é um pedacinho extrato. Deixa eu dar um pause aqui, enquanto isso aqui está baixando. A gente não vai assistir tudo, não se preocupe. Mas a instalação era uma projeção enorme desse DVD interativo com alguns outros elementos. Mas a ideia dele é porque ele, Lucas Bambosi, como pessoa ou indivíduo, ele é fanático por registrar todos os momentos da vida dele. Então, tudo quanto é viagem, ele nunca viaja sem uma câmera de vídeo. E vai filmando tudo, qualquer detalhe. Quartos de hotel. Ele tem uma verdadeira obsessão por quartos de hotel. Inclusive, no flick dele, ele tem milhares de fotos de quartos de hotel. Não, não fotografa, não. E, assim, ele tem essa obsessão. E, depois de um tempo, ele viu que ele tinha um arquivo gigante de vídeos e de vários formatos, né? VHS, Betacan, Umatic, Digital. Tinha um arquivo... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo dar um pause aqui para depois colocar. De um arquivo sobre a vida dele, de imagens que já não faziam sentido nenhum para ele. Porque, quando ele olhava essas imagens, ele sequer se lembrava por que ele resolveu filmar aquilo. E aí, ele resolveu, então, fazer esse DVD como essa espécie de tentativa de rememoração de algo que ele não tem como recuperar mais, a partir de uma ligação entre essas imagens que não necessariamente tem a ver com aquele momento em que ele filmou. E aí, ele fez esse DVD interativo que você pode, então, navegar por essas imagens como se você estivesse navegando por essas memórias dele. Memórias que não necessariamente são feitas pelos momentos significativos, né? Assim, a paisagem mais bonita ou o aniversário, que é o que a gente costuma registrar com as câmaras fotográficas no nosso dia a dia ou com as videográficas. Quer dizer, costumava. Com o digital, cada vez mais, a gente registra sem pensar no que está registrando, nem por que está registrando, gera uma quantidade enorme de imagens que quase sempre são ou apagadas ou perdidas porque estavam num disquete e o disquete não entra mais no computador, né? Ou, enfim, ficam lá ocupando o seu hard disk e tem que ser cada vez maior para bater caber tudo aquilo. Eu vou passar só um trechinho, deixa eu botar no início, para vocês terem uma ideia do que era a navegação e como eram essas imagens. Não dá para enxergar, né? A estrutura original... Bom, não dá para... Não dispõe, eu acho. Aqui? Ah, esse. Não. Vimeo? Aqui? Pronto. Então, vou voltar. Então, vamos lá. Era um sistema interativo, né? Esse mousezinho seria alguém navegando pelo DVD, né? Então, vamos lá. Ali embaixo, então, seria outras formas de navegação, né? Então, seria ali em cima uma abertura com algumas folhas do livro Em busca do tempo perdido do Proust, que foi da onde ele se inspirou para fazer essa obra. Tudo isso, então, são vídeos dele e sobre ele mesmo, da vida dele, né? Aí, ali embaixo, por exemplo, você escolhe outra maneira de entrar nas imagens. Tem, inclusive, uma entrevista dele com o pai dele, que ele conversa, assim, sobre problemas da vida do pai. Bem, bem pessoal mesmo.